Você grava TikTok, história pro Instagram, receita ou até mesmo faz vídeos pro YouTube? Eu tenho certeza que esse produto de hoje aqui vai ser muito útil pra você. Até mesmo numa live, numa reunião, numa aula online, esse produto vai te ser muito útil, cara. E eu tenho certeza que você vai gostar tanto quanto eu gostei. Porque muitas das vezes a gente tá sozinho e não consegue achar um ângulo certo pra gente poder se enquadrar ali. E isso daqui faz sozinho pra você. Bora conferir o suporte giratório de 360 graus da Ecoba. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. E hoje o primeiro vídeo do ano, um feliz ano novo pra você. Que Jesus abençoe cada dia da sua vida nesse novo ano. Já vamos abrir aqui o ano com o primeiro vídeo sobre esse produtinho aqui que chegou pra mim. Que é muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Além de 35% de desconto com o meu cupom. Então vai sair muito barato esse produto. E ele chega super rápido. Chegou em 15 dias na minha casa. Foi bem rapidinho. Bom, e se você é novo aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E em breve teremos live lá na Twitch. Já se inscreve aqui embaixo no nosso canal lá da Twitch. Me segue também no Instagram, RoboTodoGorsato, pra ficar por dentro das novidades. Bom, vamos lá. Esse produtinho aqui, ele custa R$199. Lá direto da Amazon, direto da loja mesmo da Ecoba. Que tem muitos produtos tecnológicos maneiros, cara. Muita coisa bacana. Esse daqui foi o primeiro que chegou pra mim em breve. Eu posso estar tentando trazer mais produtos deles pra vocês. Mas esse daqui eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Que ele é muito útil, cara. Bom, então já vamos abrindo aqui. Na verdade eu já até abri pra poder conferir. Pra poder conhecer melhor o produto antes de apresentar pra vocês. Vou só mostrar aqui, ó. Olha só como que vem bem embalado. Vem uma caixa grande aqui. E depois vem o produto aqui dentro, ó. O produto ele vem com um plástico que eu já tirei. Ele vem com um plástico aqui protegendo. Pra não sacudir muito. A caixinha vem um pouquinho amassada. Isso infelizmente não tem jeito. Porque a gente depende aqui dos correios brasileiros. E a gente sabe como funciona, né? Mas o produto tá intacto aqui dentro, ó. Vem bem protegido. E olha só que bonita essa embalagem, mano. Esse daqui é o produto. Tem na cor branca e na cor preta, né? O nome é Capturgeny. Pra você aí capturar nesses momentos. E ele te auxiliar. Você vai ver como que ele é funcional, mano. Ó, aqui tem um aplicativo que é Capturgeny.app. Ele tem objeto tracking. Que você pode colocar o celular nele. Coloca ali pra rastrear um objeto. Pode ser até um animal mesmo, às vezes, passando. Ou, às vezes, alguma coisa que roda. Algum objeto aí que você queira filmar direitinho. Ele vai rastrear e vai rodando conforme o objeto for andando. E o principal aqui que eu achei o mais útil pra mim, no caso, que é o facial tracking. Ele vai reconhecer o seu rosto, igual a câmera do seu celular. Às vezes, você abre aqui a câmera frontal ou até mesmo a traseira. Fica aquele quadradinho no seu rosto. Porém, o celular fica parado, né? Ele não se mexe. Com esse aparelhinho aqui, com esse produto. Ele vai te rastrear. E você, às vezes, vai andar um pouquinho pro lado. Ele vai sempre te manter ali no meio. Ele vai sempre te deixar enquadrado na tela. Então, cara, isso é muito importante pra live. Porque, às vezes, você dá uma mexidinha e fica cortando seu rosto. Fica cortando alguma coisa. Ele não. Ele vai deixar você sempre ali na imagem. Até mesmo pra uma aula online do seu filho, às vezes, fica se mexendo muito. Você coloca o celular nesse produtinho. Que o seu filho pode até brincar, pode fazer outra coisa. Não é o ideal, né? Mas ele pode até se mexer enquanto está ali tendo uma aula online. Que o celular vai continuar rastreando ele. Isso é muito legal. E tem essa opção aqui, Smart Record. Que é pra fazer gravações, tirar foto. Pelo próprio aplicativo. Tem umas opções a mais ali do que tem na câmera. Beautiful Filter. Que tem filtro de beleza, né? Você consegue fazer já uma maquiagem pelo próprio aplicativo. E ele é compatível com tripé, tá, galera? Vocês vão ver que ele tem a furação. Dá pra você colocar num tripé. Dá pra você colocar até mesmo num pau de selfie. Dá pra fazer muita coisa com ele. Por ele ter aquela furação. Onde você consegue encaixar ele em qualquer equipamento de vídeo. Bom, e aqui na caixa tem mais o quê? Tem aqui apresentando ele, né? Mostrando ele. Tem aqui as especificações dele, ó. Tem o produto, o nome do produto. Que é Capture Genie. Tem aqui o modelo, que é o Capture X. Tem aqui as suas especificações, né? Tamanho, peso e tudo mais. Ele já vem com uma bateria de 600 mAh. Ou seja, não precisa de pilha. Isso é uma coisa muito útil, mano. Porque normalmente eu vi alguns produtos desse. Mas que é a pilha. Em pleno 2021 você ter que ficar trocando pilha é sacanagem, né? Então a gente já vem com a bateria aqui de 600 mAh. Ele tem um carregador aqui, ó. De 5V, 1A. E ele é padrão tipo C, mano. Isso é muito bom. Porque os celulares mais novos todos são tipo C. Então você vai poder usar o carregador do seu celular. E além de carregar muito mais rápido. E ele leva 1 hora e meia pra carregar. E ele funciona até 13 horas. Olha só, 1 hora pra você carregar e 13 horas funcionando, mano. Ele serve para iOS, iPhone, né? 10.0 e para Android 8.1. Se o celular for abaixo desse sistema, infelizmente não vai funcionar o aplicativo. E obviamente que smartphone não vem incluso. É apenas mesmo o produtinho. Na caixa tem falando que vem um produto. Vem um cabinho tipo C. E aqui um manual. Vamos abrir aqui pra conferir agora. Mano, ele vem aqui com selado. Eu já cortei aqui o selo, né? Mas ele vem aqui selado. Vai chegar na sua casa com selo de garantia. Isso é muito bom. Deixa eu abrir aqui. Tô com medo de rasgar a caixa. Ó, aqui a gente já vê o cabinho tipo C, né? Vamos abrir aqui. Vamos ver o padrão do cabo. O padrão do cabo parece ser melhor do que o celular da Wiskit Compra, né? Ó, com certeza. Muito melhor. O cabinho USB é até bom pra mim pra colocar no meu celular. O cabinho USB. Ok. Agora vamos abrir aqui que não tem mais nada. Manual de instrução. Cara, manual você não vai precisar pra praticamente nada. Ele vem várias línguas aqui, ó. Ensinando você a usar. Mas é muito básico, cara. Esse aparelhinho aqui é muito fácil de você usar e muito prático. O que talvez você precise é aqui do QR Code pra poder baixar o aplicativo. Mas ele vem no produto também, o QR Code. Eu vou mostrar pra vocês. Manual de instrução. E aqui nós temos ele. O produto. Aqui dentro não tem mais nada. Deixa eu ver. Não tem mais nada. Vamos deixar a caixinha aqui de lado. E é o seguinte, mano. Ó, como que vem muito bem embalado, tá? Proteçãozinha. Cara, ele é muito bonitinho. Ó. Ele é uma caixinha pequenininha. Muito legal. Que faz aqui a rotação de 360. E é muito funcional, mano. Ó, aqui embaixo vem também o QR Code. Ó, às vezes você perdeu o manual, jogou fora, pode jogar fora. Tem aqui embaixo pra você baixar o aplicativo. Aqui atrás nós temos o carregador dele. Onde você vai encaixar o tipo C pra poder carregar. Colocou aqui, colocou na tua armadinha USB ou mesmo no computador. E ele vai estar carregando. Aqui é o único botão que ele tem pra poder ligar. E o resto é tudo via aplicativo. Eu tô aqui com o nosso iPhone lá da Shopping. Pra mostrar pra vocês como que ele encaixa. É muito fácil de encaixar, ó. Você pode usar ele de lado. Com a câmera de lado assim. Você pode usar também com a câmera frontal. Porque você sabendo que ele vai estar sempre te rastreando aqui. Você pode ter certeza que você vai estar muito bem enquadrado. Você também tem a opção aqui, ó. De colocar ele mais pra frente. Mais pra trás. E aqui é onde você aperta o celular, ó. Vem aqui apertando. Cabe qualquer celular aqui, cara. De qualquer tamanho você consegue deixar o seu celular aqui, ó. Prendeu, ó. Pronto, tá preso. É só começar a sua gravação que ele já vai rodar. Já vai fazer tudo automaticamente aqui te rastreando. Além disso, você tem aqui a opção de colocar num tripé, né. Como eu disse pra vocês, ó. Colocar num tripé. Colocar até mesmo num pau de selfie. Por ele ser muito leve, você pode colocar num pau de selfie e fazer suas gravações. Tem muita opção bacana. Bom, e agora eu vou mostrar esse aparelhinho em funcionamento pra vocês. Pra vocês verem como que ele é muito útil no nosso dia a dia. De criação de conteúdo, de gravação de vídeo. Ele é muito útil. Até mesmo pra você tirar uma selfie com a família. Tirar uma selfie com você sozinho. Ele serve muito bem. Bom, agora aqui de pertinho a gente consegue ver melhor os detalhes dele, ó. Cara, ele é muito bonitinho, mano. Ó, e ele é muito leve, tá, galera. Ele é muito leve, ó. Aqui tem um botãozinho de ligar, né. Aqui tá a marca, é coba. Tem aqui o coisinho de carregamento. É a entrada do tipo C pra você carregar. E aqui é a entrada pra você colocar num tripé. Pra você colocar ele até mesmo naquele monopé de você segurar. Naquele pau de selfie. Dá pra fazer muita coisa com essa furaçãozinha aqui. Pra você colocar em vários suportes, tá. Além do mais, você consegue tirar também esse suporte que vem nele, ó. E consegue colocar outros suportes aqui, ó. Tá vendo? Com essa furação aqui, ó. Olha lá, a mesma coisa aqui. Você consegue usar essa aqui também em tripé em outros lugares. Então, cara, ele é mil e uma utilidade. Ó, vamos cercar aqui, ó. Deu um estalinho, pronto, tá preso. Aqui é onde a gente regula, né, o tamanho do celular. Ou seja, ó, cabe o celular até dessa grossura aqui, ó. Você não vai precisar tirar capinha. Não vai precisar fazer nada disso pra encaixar ele, ó. Depois só vem aqui fechando, ó. Ele vai imprensar o celular aqui. E vai ficar preso. Eu já baixei o aplicativo aqui no meu smartphone pra gente poder testar. Já tá até aberto aqui com o Bluetooth procurando ele. O que a gente faz? A gente deixa apertado aqui pra poder ligar. Apenas um botão, cara. É muito fácil de usar, vocês vão ver. Olha, ele vai piscar ali até encontrar o celular. Tem a opção aqui da câmera. Você aperta, ele abre mesmo como se fosse um produto aqui. Um produto não. Como se fosse o aplicativo da sua câmera, ó. Você coloca o seu celular aqui, né. Deixa eu abrir aqui mais. Ó, a gente aperta aqui pra destravar. E ele vai começar a rastrear o meu rosto. E quando ele localizar, ele começa uma contagem ali regressiva de 3 segundos. Pra poder tirar uma foto, ó. Ó, vamos tirar aqui uma foto de cerveja, ó. Aí, ó. Isso é muito bom pra selfie. Você pode deixar em cima da mesa, chamar a galera. E tirar aquela selfie com o próprio coisa aqui te localizando, ó. Muito legal, mano. Muito legal mesmo. E aqui no vídeo, é a mesma coisa, ó. Ele vai te achar, vai começar a contagem regressiva. E vai começar a filmar. E você quer falar às vezes com alguém e tal. Tá aqui gravando o seu vídeo, falando, ele tá te rastreando. Isso também é sensacional, cara. Pra você gravar um TikTok. Se você quiser levantar, ó. Gravar um vídeo de música, dançando. Ó, vai te rastreando, ó. Cara, é sensacional, mano. Muito legal mesmo. Aí você vem aqui, parou o vídeo e pronto. Além do mais, tem muitas configurações aqui que você consegue dar brilho. Você consegue aumentar a contagem. Consegue botar o flash pra funcionar. Tem filtro. Tem como botar carinha de urso. Cara, tem muita coisa esse aplicativo, ó. Vamos voltar aqui. E nesse modo live aqui, cara. Ele funciona no seu celular em qualquer aplicativo, mano. Eu vou dar o exemplo aqui pra vocês do Instagram, tá? Mas funciona em qualquer aplicativo que tem ali. Você coloca aqui iniciar agora, dando todas as permissões pro celular. Abriu aqui um Instagram. Você vem aqui, vamos supor aqui nos stories, ó. Ah, quero gravar um story, ó. A gente vai começar a me seguir, ó. Ó, pra um lado. Pro outro. Quero gravar um story aqui falando com a galera. Fazer uma live, ó. E aí, galera, não sei o que, não sei o que. Pô, deixa eu mostrar um negócio maneiro pra vocês aqui, ó. Que tá aqui no meu quarto. Mostro aqui. Volto pra cá, ó. Tô aqui agora. Agora eu tô aqui. Caraca, muito legal, mano. E dá pra você gravar também vídeos de receitas, cara. Eu achei muito legal. Que eu quero até trazer aqui pro canal vídeos de receita. Então, vamos supor que eu tô aqui cortando uma cebola, não sei o que. Vou ali no fogão, fritar uma parada frita ali. Já volto aqui e tá o tempo todo o celular me acompanhando. Sem necessidade de eu contratar alguém. Ou até mesmo de eu ficar pedindo algum amigo, algum familiar pra estar me ajudando. Eu consigo fazer tudo isso sozinho com isso daqui. Que é mágico, mano. Mágico mesmo. Olha só que irado, cara. E é isso aí, galera. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixa o seu like. E aqui embaixo vai estar o cupom de desconto pra você ganhar 35% pra adquirir esse produto. Cara, não perca tempo pra 2021 começar top pra você criar muito conteúdo. Esse produto aqui é praticamente essencial, mano. Corre lá pra comprar então e garantir esse desconto que vai até o final de janeiro. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Fui!